Renda extra, né? Pra ajudar no Natal. Muita gente fazendo seus produtos, querendo vender, mas não sabe como ganhar dinheiro, como lucrar com isso. Então a gente vai ter especialista aqui no estúdio pra ensinar essa galera a sempre falar em todas as notícias que a gente vai trazer ao longo dessa edição, viu, Jason? Valeu, obrigado, um abraço, bom programa pra vocês. Obrigada, Jason. Fica com a gente, você, o Brian, a doutora Marcia, todo mundo que nós estamos apenas começando. Direto com informação pra você, porque o GAECO cumpriu hoje pela manhã mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Paraná. O alvo foi o gabinete do deputado Ricardo Arruda, do PL. A repórter Vanessa Fontanella acompanhou tudo e traz os detalhes. Oi, Manu, Evandro, uma ótima tarde pra vocês e a todos que nos acompanham. Olha, uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, cumpriu o mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado estadual Ricardo Arruda, na Assembleia Legislativa do Paraná. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas do deputado e do chefe de gabinete dele. A operação, denominada Fração, foi autorizada pelo Tribunal de Justiça, Foram cumpridos ao todo dez mandados de busca e apreensão em Curitiba e também nas cidades paulistas de Espírito Santo do Pinhal e São Paulo. De acordo com informações do Ministério Público, a operação apura crimes contra a administração pública de concussão e de lavagem de capitais. A suspeita é que os agentes políticos investigados tenham exigido parte do salário dos assessores. O MP também apura a possível dissimulação da origem ilícita dos recursos. O caso tramita em segredo de justiça. Em nota, o advogado do deputado estadual Ricardo Arruda, Jeffrey Schicchini, classificou a busca como desnecessária. Segundo ele, a ação é decorrente de uma investigação que aconteceu em 2020, que já teria sido elucidada com comprovação testemunhal e também documental. Ainda, segundo a nota, a defesa tenta esclarecer o real motivo, né, do cumprimento desses mandados de busca e apreensão aqui em Curitiba. Manu, Evandro, volto com vocês. Valeu, obrigado. E olha só, a defesa do deputado estadual Ricardo Arruda disse ainda que armas legais foram apreendidas na casa dele, na casa do parlamentar. A nota dos advogados diz que as apreensões aconteceram de maneira equivocada e sem justificativa. Segundo o deputado, as armas têm registro válido e foram devidamente recadastradas. A informação dada pelos agentes é de que eles não estavam encontrando o registro no sistema, embora a defesa tenha apresentado o protocolo do recadastramento. A nota ainda afirma que tudo está sendo esclarecido. E qualquer novidade traz as...